oi meu chapa E aí a Cristoman, o Baca tá open, eu quero testar uma coisa com a Belona se ela dá pra ganhar esse matchup oi? é... deixa quieto o que eu falei viu, ignora o que eu falei, não tem nada de Baca não eu só tava louco no crack mesmo, beleza? beleza e... beleza então eu não queria jogar de Bacaçoro, o cara baneu de um jeito que o Baca ia ficar open eu não tava afim de jogar de Baca de novo, pelo amor de Deus eu joguei agora pouco e a partida foi muito ruim porque é muito lenta então vamos lá, meu chapa, oi meu chapa o que eu faço contra o Cucu, fazer o Warriors, né? o Bucálise, o Bucálise pode ser bom, um chauzinho eu lembro que teve um jogo de Belona contra o Cucu em que eu tomei uma rolada de uma maneira indescritível, velho, tomara que dessa vez não seja igual o Cucu foi um pouquinho nerfado desde aquele jogo ele não tomou um nerf... peraí o último patch de ontem teve nerf nele, eu não lembro, eu acho que não ele já tá bem nerfadinho, então... não vai ser tão instamp igual àquele jogo eu joguei mal aquela partida também, pelo que eu me lembro acho que teve dois jogos que eu gravei contra um Cucu, hein? eu vou dar o meu Orange Brace aí a trocação foi minha, hein? eu não gosto desse start, nem um pouco porque o Cucu ele é muito bom com cálice de vida, velho ele tipo, ele não usa mana, então ele pode fazer cálice de vida junto com um forte de vida, né? só que ele tá transformando, né? ele tá transformando bem cedo agora não, que ele errou a 1 dele pra focar eu tem que cuidar dessa wave que ele transforma ai meu deus, eu vou ser estuprado corre, Cucu, o bicho tá vindo o bicho tá vindo, Cucu o bicho veio, só que ele veio bem broxado ah, ele veio bem broxado tá nice esse start dele eu não acho legal, velho o que ele fez ali o Cucu ele é muito bom com cálice de vida com hipótese de vida junto tipo, isso aqui dá o que? dá 10 de power e 5 de protection tipo, pô, pô não vale de porra nenhuma na origem ai meu deus ele vai chegar e vai comer meu cu o cu vai comer meu cu ah, meu chapa vou pensar bastante em attack speed aquele jogo que eu quero ver de beirona contra contra um anubis eu tipo assim, eu fiz bota de pau e eu falo assim, vou trocar com attack speed eu fiquei numa gunica eu não consigo trocar nunca porque eu não tinha gold e tipo, nossa senhora o attack speed deve ficar bem melhor eu acho, nesse matchup eu não tenho certeza mas pode ser oi meu chapa peralho, o cara tá de pau duro oi meu chapa eu tô fixado com essa porra de faras que é muito engraçado que a voz do bichinho lá do pica-pã é sensual vou até mandar de novo, peraí vou dar B aqui não, peraí os caras estão mandando também oi meu chapa oi meu chapa Oi meu chapa Opa mel mel é pra antigamente Hoje em dia é, oi meu chapa Vendo pra bota, eu realmente não faria essa build Que ele fez cara Cálice de vida com pote de vida Dá um sustento tão absurdo O build tá bravo ali Ou tô na wave Vendo pra me a 3 Vendo pra me a 1 Aumenta o slow Só que a gente tá sempre de perto um do outro Então não sei porque eu Dar mais slow nele Tem slow agora que eu vi Achei que a gente achou Hoje não gusão Hehehe Hehehe Tem slow agora que eu vi Cusão Hehehe Ele é o Cucune, ele é um Cusão Hehehe Desculpa Nemeia O Madermite podia ser bom nesse matchup aqui Mas não Prefiro o Nemeia Gladiator pode ser bom no Beulano também Mas no X1 eu acho que Gladiator eu só faço No Cuculem mesmo Mas eu tô 9 e tá 6 7 Nossa Senhora Nossa Senhora Vem cá Vem cá Me dá essa bunda aí Me dá esse cu aí Quer trocar comigo? Quer trocar comigo? Vem Vem na mão Cusão Cusão Se ele vier aqui ele morre Ele morre com certeza Ele morre com certeza se ele vier aqui Vem com esse cu... Ah, cê deu, desce pra cá Cê deu, desce pra cá Cê deu, desce pra cá Ah, o Red não veio, morre Caralho Cê da puta Cê da puta Cê da puta É cara Não tem pelo jeito Ou escrevi Winx errado Ah, cê não vai ficar aqui, né? Fiz merda Fiz merda Fiz merda Isso, contra Marcos Pra defesa mágica Acho muito errado isso, velho Tem que mudar essa porra logo Na conquista, em todos os modos Tem que colocar Torre e bate física e mágico Ela manda uma flecha Uma flecha com fogo O fogo pode ser magia, não é mesmo? Então, acabou Acabou, pronto Mano, não tem comando das Winx não, cara É com W, Winx? Não, não é com W, Winx Ah, chateado No próximo jogo eu vejo os comandos que tem Esse cara aqui, eu joguei contra ele quando eu tava de olho Ele joga de um jeito divertido, ele joga querendo fightar Ele é tipo eu E eu quanto pra trás também fico querendo fightar igual louco E me ferro, me ferro por isso Tá bom Usou dele por nada, agora é só por um dash AHHHHH AHHHHH Deixe-me doente, você vê? Não me julguem Por eu ser... Especial Aquele red, mas passar pela torre não vai ser muito interessante Acho que o próximo item eu posso fazer Sonic Cut, corta pedra Esse bomb me dá proteção, tira a proteção dele Esse aqui dá... Igual, esse aqui dá 30 de proteção O... O Sonic Cut tira 30? Já era Tem que pegar outro Nossa, teve um dia que eu tava gravando de Mercury Eu tava contra o Kukulin Eu fiquei 0-5 em menos de 5 minutos Aí eu fiquei puto, né? Eu tava estressado no dia Eu parei de gravar, comecei a concentrar E o cara, ele fez... Em vez de ele aproveitar a vantagem que ele tava 5-0 E buildar dano e tal Ele enfiou mais defesa O que me deu a liberdade pra farmar E ganhar o jogo no final de tudo Vai tornes, né? Sei lá No Sonic Cut eu podia fazer sprint, talvez Ah, não! Não! Tu não tá fazendo meu buff Some daqui, meu! Filho da puta! Você acha que eu tenho medo desse bichão aí? Acho que eu tenho medo dessa porra aí? Pela puta! Meu Deus! Eu tenho medo do longe! Meu Deus! Errei minha... Não! Ele roubou meu buff de graça, cara! Filho da puta! Tem mãe não? Só mãe não te deu o coco Você não pode roubar a coisa que é sua? Que não é sua, quer dizer Ai, tapei muito a torre É, vou pegar meu blue aqui, né? Meu outro blue Olha, aqui eu não tô roubando um que não é meu Esse aqui é meu, porra Vem! Vem o pau, filho da puta! Vem cá! Vem na mão! Vem na mão! Vem na mão! Vem na mão, guerreirão da porra! Tem dano nenhum! Nem ele! Ele tem muita defesa Oh, fuck! Ele me counterou de... De maneira incrível! E aí? Quer brigar de novo, cuzão? Vem cá! Vem na mão! Vem cá, filho da puta! Fudeu! Os idosos ativam à toa! Sou muito burro! Vem! Tem que empurrar a espalha da torre, não Eu quero que você faça isso! Ah! É guerra, porra! Pinto! Pau! Porra, eu tava divertindo o jogo, cara! Por que que você desistiu? Não, tava divertido... Tava pra mim divertido, né? Que eu tava sincero, mas... Caralho! Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal E até o próximo vídeo E fala aí se essa série de item igual de ser interessante Falou! É nóis!